Eu fico muito curiosa, imagino que o telespectador também fique, como é que essas viagens funcionam? Por exemplo, vocês estão viajando e aí surgem várias motivações, várias músicas no decorrer dessas estradas. Várias atrapalhadas também. Pois é, como é? Dá uma detalhada, porque senão a gente passa por tudo. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, do que foi na nossa viagem para o Sul, assim que foi a primeira grande viagem que a gente participou junto. Queria me lembrar de outras também que a gente fez com o Flavinho, mas as do tempo do Flavinho já foram mais atribuladas em termos de grana do que provavelmente em termos de viagem. No tempo do trio, a gente pegou esse carro, fomos para fazer um show em Porto Alegre, em Capão da Canoa, em Tramandaí. O circuito seria esse. Chegamos em Porto Alegre, fizemos um show na Concha Acústica, um show com super sucesso para a gente. A gente nunca tinha visto tanta gente junto ao mesmo tempo, ficamos deslumbradíssimos e coisa e tal. E, nessa época, o Guarabira era casado com essa mesma amiga nossa que tinha esse apartamento lá. Ela tinha uma fazenda ali perto, em São Lourenço do Sul. Por essa época, eu também estava me separando de um outro casamento. E juntou tudo isso e já fomos nós para Porto Alegre, já foi mais ou menos vendido, já fechando a casa e não sei quando volto. E o Magrão, lá comigo, e o Zé, com a esposa dele, na época Edith de Castro, que depois foi ser frenética e hoje em dia atriz. E mais que o Moreno, a esposa do Moreno, a Eliné Herbeiro, que é compositora também. E fomos esse bloco num corcel. Você acredite ou não, essa é verídica. Chegamos lá em Capão da Canoa, o cara que tinha arrumado o show todo, quer dizer, aquilo que estava... Ficou lá doidão, tomou umas, tomou outras e coisa e tal, no fim das contas foi internado. Nós chegamos lá, não tinha hotel onde ficar, não tinha nada. Barraca neles. Barraca neles. Ficamos numa barraca e num carro, no corcel. Dormia metade no carro e metade na barraca. Todos dormimos no carro, nós fizemos revezamento, porque dava tanto mosquito dentro da barraca que a gente revezava, saindo da barraca, entrando e saindo. Então, diante do que a gente estava naquele tempo, a gente hoje em dia é o Rolls Royce da música popular brasileira. Agora isso que eu ia perguntar. A infra que rolava não estava... A gente vê hoje em dia, eles vêm hoje em dia, por exemplo, nós do 14 Bias, a gente viaja com toda tonelagem de som que a gente queira atrás, sabe? A gente tem condições de exigir certas condições de trabalho, entende? A gente tem uma série de coisas, tem empresário, tem toda a infra armada, tem um escritório atrás de você, né, te direcionando, tem uma gravadora atrás, sabe? Que tem um sistema que organiza mais ou menos sua carreira ou desorganiza, dependendo da gravadora. Naquela época a gente não contava nem com os meios de divulgação. Eu já estava dizendo até numa entrevista que o Terço fez um programa de televisão. A gente vai aproveitar a presença do Flávio aqui e pedir, né, numa espécie de homenagem agora à Bira, que está lá em São Paulo, uma canção que fala muito de amor, né, e que é um momento importantíssimo, me parece, na vida dos dois. Vamos lá, Flávio? Por tantas vezes eu andei mentindo Só por não poder te ver chorando Te amo, 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 te amo Cai a noite e é a sã Essa lua sobre mim Essa fruta sobre o meu aladar Nunca mais quero ver você me olhar Sem me enxergar em mim Eu queria te falar Eu preciso, eu tenho que te encontrar Eu preciso, eu tenho que te encontrar Pra que chorar? Te amo espanhol Te amo espanhol Pra que chorar? Te amo Eu preciso, eu tenho que te encontrar Eu preciso, eu tenho que te encontrar